E nós vamos fazer um mês de novembro de pré-Black Friday, galera. Essa é uma mala... Essa é uma mala especial. Pra uma mala gamer da marca Poga. Você que tiver condições de entrar aí na internet, dá um Google. É um produto que você não encontra no Brasil. Galera, é exclusivo, não tem loja nenhuma, tá? Você só vai ver aqui. Pode ter o dinheiro que for. Só acha fora do Brasil. É um produto exclusivo. E fora do Brasil, ele é vendido em média aí. A mil euros. O Xbox OneFest tá com preço de 360. O Xbox OneS com preço de OneFest. O Xbox OneX com preço de OneFest. Galera, o nosso preço é muito bom. Salve, galera, do canal Didi. Com mais um vídeo aqui pra vocês. Portal Games, galera. A loja da família. A loja que você compra consoles muito mais barato, não é verdade? Com certeza. E também a loja que tem os aparelhos lacrados, nacional. Bonitão. Garantia que você não encontre outro lugar aqui na Santa Ifigênia. Galera, esse aqui é o nosso WhatsApp. 11 941 57 9022. Manda mensagem. Não liga. Quem faz o atendimento sou eu, o Mário e a Mariana. Salve pro Mário e pra Mariana aí que acompanham, que ajudam, que atrapalham. Não, não. E trabalham. E trabalham. E trabalham. E trabalham. E trabalham. Virou um atrapalham. Me perdoa. Que só ajudam aí. Galera, vou fazer um vídeo rapidão pra vocês. Cheio de novidade. Lembrando que a gente tá na rua Santa Ifigênia. Loja 180, loja 19. Temos os melhores preços. Estamos na Santa Ifigênia desde 2007. Convênio com o estacionamento aqui na Avenida Ipiranga 1221. Aceitamos o seu videogame como parte de pagamento. Entre em contato no WhatsApp pra uma avaliação. E aceitamos também o seu iPhone como parte de pagamento. É só chamar no WhatsApp. De segunda a sexta, das nove às dezessete. Aos sábados, das oito às quatorze e trinta. Temos boas notícias pra galera. Nós estamos praticamente na última semana de outubro. Próximo vídeo nosso já é novembro. E nós vamos fazer um mês de novembro de pré-Black Friday. Galera, pra quem não sabe... Lembrando que a Black Friday é no dia... Vinte e quatro. Na última semana do mês de novembro. Acho que até lá vamos ter três vídeos antes do grande vídeo da Black Friday. E assim, é importante você estar inscrito no canal. Ativar o sininho. Por quê? Durante todo o mês de novembro, todo vídeo vai ter uma mega promoção com desconto sensacional. Que a Portal Games vai fazer pra você. Então é importante que se diga que nesse vídeo nós vamos dobrar o valor de tudo. Pra poder vender pela metade na Black Friday. Brincadeira. É metade do dobro. Brincadeira. Claro que tem produtos... Às vezes a pessoa, de repente, não entende. Por exemplo, vendo aqui um Playstation 5 versão God of War. Esse produto tem um valor legal no mercado. É vendido por R$3.950. Que é um ótimo preço. Aí às vezes a pessoa pensa, nossa, o cara deve estar ganhando R$3.000 e o Play custa R$950. A margem de um aparelho desses é 5%, 6%, 4% é bem baixa. A gente trabalha com alto giro. Por isso que a gente faz os vídeos. Vende pra todo o Brasil. Porque se fosse pra vender uma quantidade menor, nós não conseguiríamos chegar nesse preço. Galera, eu vou falar muito de produto rapidinho. Hoje eu tenho 15 minutos pra conversar com vocês. Isso daqui é uma coisa incrível. Você não acha em lugar nenhum. O que é isso? O Lucas vai viajar? Não. Essa é uma mala... Essa é uma mala especial. Pra uma mala gamer da marca Poga. Você que tiver condições de entrar aí na internet, dá um Google. É um produto que você não encontra no Brasil. Galera, é exclusivo. Não tem loja nenhuma. Você só vai ver aqui. Pode ter o dinheiro que for. Só acha fora do Brasil. É um produto exclusivo. E fora do Brasil ele é vendido em média. E aí, mil euros. Pode olhar no site da Poga, galera. Exatamente. Aqui vai o Playstation 4 ou Slim ou Pro. Serve perfeitamente. Liga aqui no cabo de força, cabo HDMI. Tem uma tela Asus, um monitor Asus aí. Por exemplo, o cara que vai viajar, coloca o Play dele aqui. Na própria mala, ele faz a conexão com o teclado. E aqui, às vezes a parte da frente do game pra entrar o CD. Quando você põe, você puxa essa cordinha aqui. Olha que legal. Você levanta o game. Aqui tem um hub que você liga essa parte na parte frontal do game. E aí vai poder ligar até quatro controles pra carregar aqui ao mesmo tempo. Porque como fica aqui dentro, não daria pra ligar o cabo. E ainda faz o carregamento do celular por indução. Dá pra carregar o celular. Galera, produto realmente sensacional. Galera, esse aqui é um produto de nicho. É mais o cara... Tem muito cara hoje que ele trabalha com videogame. Joga campeonato, coisa do tipo. E às vezes ele vai viajar e ele precisa de uma portabilidade. Então, dentro dessa malha, ele coloca, fecha bonitinho. Ele leva pra viagem, pra todo lugar. Que é bem bacana. Qual que é o game que põe nela? Playstation 4. Playstation 4. Ou Pro. Você não faz qualquer versão. Ó. Galera, produto realmente diferenciado. É quando você põe ela lá pra poder jogar. Pra não ficar, né? No jogo. Você tira. Suportezinho. Olha que bacana. Suportezinho. Muito bacana. Então, a portabilidade e praticidade pra você levar o seu console aí, né? Realmente, aqui é um produto muito difícil de encontrar. Um produto de alto valor no mercado. Você viu que eu comentei aí com vocês que fora do Brasil, lá no site da Foga, ela custa em média mil euros. Cerca de quase seis mil reais hoje. Eu estou vendendo a três novecentos e noventa e nove. Ótimo preço, galera. Peça única. É mais caro do que eu queria. Eu sei que vai vir um cara aqui nos comentários, mas é um preço de um Playstation 5. Exatamente, é um preço de um Playstation 5. Geralmente. Que é um produto de nicho. É um produto que ninguém tem. É um produto que jogador de futebol tem. O Neymar tem uma dessas. E pra você ter uma noção, tem muita gente que importa esse produto. Hoje, pra importar um produto como esse, você pagando esse imposto, você vai pagar quase oito mil a dez mil reais. Ou seja, uma ótima. Então já tá aqui na mão. Ótimo preço, tá aqui na mão. Não é só vocês virem buscar. Galera, vou fazer muita promoção nos semi-novos. Até uma dica aí pra galera que quer comprar um game. Às vezes agora, fala não. Não, esse ano eu não vou investir num Xbox ou num Playstation da geração atual. Que eu tô querendo gastar um valor menor. E o ano que vem eu uso como moeda de troca. Nós estamos com bastante game que a gente pega a base de troca. E eu vou fazer uma promoção muito legal começando agora, tá? Ó, Xbox OneFat. Semi-novo, perfeito, com garantia 699 reais. Preço incrível. Não, peraí. Esse daqui nós estamos falando de um 360, né? OneFat. OneFat. Modelo Xbox One. Galera. Da GTA 5, Fortnite. Queimou, vai queimar mesmo. Code. Preço tá, ó. Deixa pra Black Friday. Não, já esquenta. Já é Black Friday. É o último de novembro. E temos também o Xbox OneS, versão de 500 gigas, por 1190. Muito bom, muito bom. E vou fazer ainda pra vocês, 1150 de 500 gigas e 1250 o Xbox OneS de 1 tera. Temos também aqui a versão do Xbox OneX. Esse é 4K. 4K nativo, um monstro, por 1390 reais. Muito bom. Preço sensacional. Ou seja, pra galera entender. O Xbox OneFat tá com preço de 360. O Xbox OneS com preço de OneFat. O Xbox OneX com preço de OneFat. Galera, o nosso preço é muito bom. E o legal é que você tem certeza que está comprando um produto original numa loja de procedência. Procedência, garantia. Que a garantia é que você não vai ter dor de cabeça. Pode confiar que você tá fazendo a melhor compra da sua vida. Temos também OneS, perdão. Série S 500 gigas, somente novo lacrado. 2.050, 2.50. Ótimo preço. Novo lacrado. 2.750. De 1 tera. Edição Carbon de 1 tera. Tem a versão com força. Com o joguinho Xbox Series X. 3.899. Preço sensacional. Temos o Series X. Novo lacrado. Sem jogo. Pra você inscrito do canal. Vim buscar o seu esse final de semana. 3.699. Ótimo preço, galera. Preço sensacional. É só pra quem viu o vídeo e tal. O preço tradicional desse aparelho é 3.899. Tem que ser inscrito do canal. O preço tá realmente diferenciado. E segue a gente no Instagram também, tá galera? Sim, arroba o Portal Games Online. Tá na descrição aí do vídeo. Aqui atrás nós temos bastante opção de jogo de Xbox. Você que tá querendo aí aumentar a sua coleção. Sabendo que não fabrica mais jogos no Brasil. O nosso preço de jogos é a partir de 40 reais. Tem bastante joguinho aqui a partir de 40, 50, 60. Título bom, hein? A média de preço é 60, 70 reais. Então nossos preços são top. Consulte aí a disponibilidade. A gente manda fotinho. Também quem acessa o Instagram direto a gente faz live. Faz vídeos mostrando. Então tem muita promoção. Falamos bastante de Xbox. Só lembrando que tem o controle. Tem a bateria. Chama lá no WhatsApp qualquer dúvida. Falamos bastante de Xbox. Falar um pouquinho de Nintendo, galera. Eu tô com os melhores títulos da Nintendo. Quero saber se chegou aquele lançamento. Chegou Mario Wonder. Super Mario Wonder. Chegou Spider-Man do Switch. Chegou Marvel Spider-Man 2 do Switch? Ó, Mario Wonder, galera. Todo mundo procurando aí. Esse tá um jogo sensacional. Super lançamento. Sobrou algumas unidades que não chegaram muitas, tá? R$329,00. Ótimo preço, tá, galera? O preço é excelente pra lançamento. Jogo dificílimo de encontrar. Galera, eu tenho muito jogo semi-novo. Pokémon Snap, R$100,00. Sports Space, R$100,00. Zelda, o novo, o último que saiu. Porém, na condição de semi-novo. Perfeito, gente. Só não tem o saquinho de lacrar aqui a caixa. Consigo esse tipo de... Passa um da linha pra estragar um cartãozinho desse. Não tem como. R$250,00. Ele é vendido por R$330,00. Que isso? Ó, temos o Zelda Link is Away também por R$180,00. Link is Away R$180,00. Breath of the Wild R$180,00. Carro da Disney R$100,00. Immortal Fenix R$180,00. NBA R$100,00. FIFA R$19,00. R$100,00. Esse daqui, você nem falou o nome, hein? Westland R$100,00. Westland 2. Let's Go Pikachu R$180,00. Star Link, R$100,00. Pinie Paint, R$100,00. Esse joguinho de pesca, R$150,00. Com a varinha ainda, com o tudo que é completo. Animal Cross, R$180,00. Donkey Kong, R$180,00. Pokémon Arceus, R$180,00. Ghost Buster, Caça Fantasmas, aí, galera. R$150,00. Minecraft, R$150,00. Olha o Mario Bros. U, The Lush, que era do Wii U. R$180,00. Galera, esses títulos são vendidos por R$300,00, R$280,00 no mínimo. São semi-novos, mas com garantia, perfeito. Tem Mario Kart, Mario Odyssey, todos esses que eu estou mostrando, são títulos... Aqui já começou a ser os novos, tá? Títulos novos. Até aqui, todos os semi-novos, R$180,00. Esse R$100,00... Tem muita coisa, galera. Tem muita opção. Pra você que tava procurando jogo de Nintendo Switch, agora é hora. E os jogos novos lacrados, como acabei de mencionar, R$280,00, R$300,00. Mas, a grande média, pros inscritos do canal aí, vou fazer por R$280,00, tá bom? Luigi's Mansion, os jogos que vocês quiserem aí, exceto o Zelda, que é um pouquinho mais caro, e o Mario Wonder, que é lançamento. O preço do Nintendo Switch melhor que da Portal Games não existe, galera. Não tem. Essa edição é uma edição especial de colecionador com Animal Crossing. Não vem o jogo, tá? É uma edição especial do Animal Crossing. R$2.499,00. R$2.599,00. Acompanha o jogo Monster Hunter. R$2.499,00, galera. Edição especial do Fortnite. R$2.499,00. 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 Temos aqui o V2. Esse é o V2, galera. Esse é novo, é semi-novo? Novo, lacrado. R$1.799,00. Galera, já é ritmo de Black Flight, hein? É um presidente da Tom. Tem a edição Super Smash Bros 2.999 Temos a edição do Pokémon 1.599 Ainda vou lançar 1.499 para os inscritos do canal A edição com Mario Kart The Lush Novo lacrado 1.999 Console nacional homologado pela Anatel Tudo certinho Na linha OLED nós temos aqui O OLED neon Esse é semi novo Com garantia 1.850 reais Preço ótimo Aí nós temos a edição do Splatoon 2.199 A edição do Zelda 2.499 Temos aí o Switch Lite a partir de 999 reais E temos também o Switch destravado Consulta lá pelo WhatsApp Que a gente passa todas as informações Muita variedade da linha Nintendo Tem um item aqui que eu queria mostrar Que eu não sei exatamente se é o que eu penso que seja Isso é uma carteirinha com os cards da Nintendo Eu não sei se esse card Substitui o Amiibo da Nintendo Porém imagino eu que sim ou se é apenas colecionável Você nintendista aí que está assistindo o nosso vídeo Que manja Faz o seu comentário Fala Isso aí é apenas um colecionável Ele substitui o Amiibo Você não precisa ter o bonequinho Ou ele vem dentro da caixa do Amiibo A gente não tem para mostrar o Amiibo aqui Ou ele vem dentro da caixa Olha que variedade Aquela coleção de cartão Quando não fazia cartão telefônico Não é o caso Não é o caso Galera tem muitos acessórios Tá? Pokébola 250 reais Temos o Joy-Con semi novo Por 199 reais Tem controle de Xbox Series Controle Pro Controller Controle de Playstation 4 Olha a memória do Xbox Essa aqui é do Playstation 699 reais 1Tera? 1Tera Muito barato Bastante opção E agora é hora Porque está cheio de jogo De lançamento aí Precisa Galera Estou no finalzinho Prometo Já está acabando Quero falar rapidão sobre Playstation 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 Está com o nome Nas alturas Mas gente do céu Como o mundo mudou Na minha época A gente comemorava Que a gente conseguia Um jogo legal Tinha um Boba Pet Tinha um GTA Hoje as pessoas comemoram Porque esse jogo Vendeu mais Do que aquele jogo Gente do céu Videogame é diversão Se você se diverte Jogando Tetris Tá ótimo Tá ótimo As vezes a pessoa Porque tem de repente Acesso Consegue comprar Antes Faz questão de Igual se você vai assistir Um filme em lançamento O cara contar pra você O fim do filme Hoje dá pra jogar Até de graça Joga pelo Youtube Você vê tudo lá O pessoal faz live Mostra como é o jogo É o jogo inteiro lá Então assim Eu acho que a diversão É você ter o seu prazer De você desbravar Você pôr o jogo lá Uma conquista E muitas vezes A pessoa compra Uma mídia física E hoje É 329 reais O Spider-Man Lacrado Para os inscritos do canal A pessoa compra uma mídia física Daqui sei lá Um mês Dois meses Ela vende As vezes a pessoa já jogou Vende até por 100 reais Daqui a pouco O pessoal tá pagando 150, 180 Nesse jogo Pra poder jogar Teve pessoas que pagaram 320 Isso não muda em nada Se vendeu mais Se vendeu menos Se a empresa divulgou Se não divulgou Tem que parar de brigar Por coisa pequena Já tem tanto problema Na vida Já tem tanta coisa Se o jogo é bom Indica O jogo é legal Vamos curtir E é só informação boa Nesse sentido Que eu tenho escutado Do Spider-Man 2 Então você que quer jogar Spider-Man 2 Tem que ter um PS5 Não tem jeito Não existe pra Play 4 O jogo tá sendo Muito bem falado Tem disponível aqui na loja Temos o EAFC também Temos muitos jogos Aqui nesse lado Jogos semi-novos Que eu tenho De Playstation 5 FIFA 23 Ghost Wild Olha o Call of Duty Vanguard Jogo dificílimo de achar Só existe importado Mídia do Call of Duty Quase você não encontra Dídeo Olha como tá cheio De jogo de Playstation 4 Semi-novo Muita opção de jogo Muito Call of Duty Muito God of War Bloodborne Far Cry Você que comprar o Playstation 4 Esse final de semana Vai levar aqui Um jogo de brinde Pode escolher Pode escolher Mas o preço Que eu vou fazer É muito baixo Vou falar agora Rapidão pra vocês Play 4 Slim De 1TB Olha o que eu vou fazer Só pra quem viu o vídeo Não é o preço do catálogo Então vale a pena Sempre acompanhar o canal E tem que ser inscrito R$1699 Muito bom o preço A versão de 1TB Com um controle E um jogo R$1599 A versão de 500 GB A versão de 500 GB Modelo Slim Com um jogo Essa é uma edição especial Eu vou fazer pra vocês Essa é linda essa edição Muito linda Days of Play 1990 Peça única Do colecionador Número de série da caixa Bate com o do aparelho Playstation 4 Pro Versão 70 E versão 71 R$1899 Galera Com o Pro ganha um jogo O preço tá realmente Tá ótimo Muito bom mesmo Controle de Playstation 4 Novo lacrado R$270 O Playstation 5 Versão digital Nacional R$3455 Mais barato Que qualquer site Que você entrar Galera Com certeza Versão God of War Com o jogo R$899 Para os inscritos do canal Logo logo Não vai ter mais Essa versão Você que é fã Da franquia God of War Aproveite E R$3999 A versão com EA FC 24 Galera Para encerrar Vamos mandar um salve Rapidão Espero vocês aqui No sábado Na segunda Quando vocês puderem O Wilson E o Rian De Hermelino Matanazo Miguel e Daniel De Osasco 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 Que forte aqui O Mike Ferreira De Taquaritinga Luciano Cardoso O Clayton Calan De Gravatar Luciano Cardoso É de Alvorada Rio Grande do Sul Rosilene Almeida De Santos Claudemir Barroso De Jundiaí Monique Stephanie De Jardim Ester O Marcelo Guiné Tatuapé Carlos Eduardo Kinaliav Kinaliav Esse é chique Se eles escreverem errado A gente pode falar Que errado Pode não dar certo São Bernardo Se der errado Não vai dar certo Rafael Almeida Campos do Jordão Galera Muito obrigado A vocês que acompanham O nosso trabalho Vocês que acrescentam Energia positiva Vocês que fazem O nosso bolo crescer E você que deseja O nosso sucesso Só vou dizer uma coisa Não tá dando certo Você que não deseja O nosso sucesso Não tá dando certo Porque a gente tá só subindo Galera Valeu Até semana que vem Valeu O nosso bolo crescer O nosso bolo crescer O nosso bolo crescer